A história de Teresita Castilho Teresita Castilho foi uma missionária nascida na Sibéria, Rússia. Era filha adotiva de um casal espanhol. Ela chegou à Espanha quando tinha 3 anos e sempre demonstrou uma forte espiritualidade, conta a mãe. Conhecia a vida dos santos e tinha uma predileção por Carlo Acutis, recentemente intitulado Beato. Frequentava as missas diariamente e dizia nos seus 5 anos que iria encontrar Jesus na Eucaristia. Não podia haver alguém em sofrimento, que logo corria a acudir ou simplesmente abraçar. A mãe um dia a convidou para rezar um pouquinho do rosário, ao que ela prontamente disse que não, rezariam todo o rosário. Numa manhã, ao bater a cabeça durante uma brincadeira, sentiu fortes dores que não cessavam. Os pais preocupados a levaram à emergência, a qual após exames, descobriu-se um tumor cerebral avançado. Tinha 10 anos, era uma menina com tumor na cabeça, mas, acima de tudo, era missionária da igreja, oficialmente reconhecida pela sua arquidiocese de Madri. Teresita, ao ser internada, passou a receber a comunhão através do padre Angel Camino, vigário episcopal da arquidiocese de Madri. Em carta enviada a todos os fiéis do vicariato, o padre conta que naquele dia, depois de celebrar a missa no hospital, os capelães do hospital propuseram que ele visitasse uma menina com uma doença grave e que tinha uma operação programada para o dia seguinte para retirar um tumor da cabeça. Levaram-me até o leito de Teresita, que estava ao lado de sua mãe Tereza. Uma bandagem branca envolvia toda a sua cabeça, mas seu rosto estava suficientemente descoberto para perceber um rosto verdadeiramente brilhante e excepcional. Nao, o sacerdote, que explicou que vinha em nome do senhor cardeal arcebispo de Madri. Para trazer-lhe Jesus. A menina perguntou, você traz Jesus para mim, certo? E depois acrescentou, sabe de uma coisa? Eu amo muito Jesus. Eu quero ser missionário. O Padre Ângel ficou surpreso e comovido com o que ouviu. Foi totalmente inesperado para mim, relatou. Tirando forças de onde não tinha, pela emoção que a resposta me produziu, eu disse a ela, Teresita, eu a constituo agora mesmo missionária da igreja, e de tarde vou lhe trazer o documento de credenciamento e a cruz missionária. Padre Ângel administrou então o sacramento da unção e deu-lhe a comunhão e a bênção apostólica do Papa Francisco. Foi um momento de oração, extremamente simples, mas profundamente sobrenatural. Juntaram-se a nós algumas enfermeiras que espontaneamente tiraram algumas fotos nossas, totalmente inesperadas para mim, e que ficarão como uma memória inesquecível. Nos despedimos enquanto ela e a mãe ficaram ali, rezando e fazendo ação de graças. Naquela mesma manhã no vicariato, o Padre Ângel preparou o ofício missionário impresso em um lindo pergaminho verde. Em seguida pegou a cruz missionária, e às cinco da tarde estava novamente ao Hospital La Paz. Os capelães estavam me esperando e fomos direto para a UTI. Assim que a mãe me viu continua o testemunho do vigário, disse em voz alta, Teresita. Você não vai acreditar, o senhor vigário está vindo com um presente para você? A menina pegou o documento e a cruz e pediu à mãe que a pendurasse ao lado da cama. Põe essa cruz na cabeceira para que eu a veja bem e amanhã vou levar para a sala de cirurgia. Já sou missionária. Teresita recebeu este presente em um momento particularmente difícil de sua doença, conta a mãe. A força da fé de Teresita no momento em que a nomeou missionária, marcou profundamente o Padre Ângel Camino Lamela, mas o que aconteceu depois lhe causou grande admiração. O que não podia imaginar é que esse testemunho chegasse aos ouvidos do delegado nacional de missões. Ele me ligou no dia seguinte e me perguntou, você constituiu como missionária uma menina no Hospital La Paz? Efetivamente lhe disse a constituir missionária com a oração preceptiva e depois levei para ela o documento e a cruz missionária. Em seguida, o delegado nacional das missões lhe explicou que este testemunho ficou conhecido em todo o mundo missionário da Espanha, e colocaram Teresita como a nova protetora para as crianças em missão. Morreu no domingo, 7 de março de 2021, na capital espanhola, tinha apenas 10 anos e assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Que jamais abandonou o claustro, Teresita foi missionária oferecendo seus sofrimentos a Jesus, dentro de um quarto de hospital. O cardeal Carlos Osoro, arcebispo de Madri, compareceu ao seu funeral para apoiar a família com a sua presença e, para dizer algumas palavras de esperança que confortaram visivelmente os pais, familiares e jovens amigos de Teresita. Que Teresita seja inspiração para os mais jovens e a todos, na busca incessante pela santidade. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado.